Uma insurrecção popular se desenvolve em Haiti. O país está completamente paralizado e milha de haitianos han tomado as calles da capital. De isto, hablaremos nesta edição de Marcismo Vivo. Uma verdadeira insurreição sacou de Haiti neste momento. O governo Moise decretou um aumento nos combustíveis de 40 a 50%. Imediatamente, os trabalhadores e o povo pobre haitiano tomaram as ruas e pararam o país. O governo, com medo, revogou o aumento, mas já era tarde. Uma insurreição tomou Haiti, agora querendo a derrubada do governo. As ruas estão tomadas. As maiores cidades de Porto Príncipe e Lecap estão paradas. A polícia está com medo. A quartelada sumiu das ruas. O governo não controla o país neste momento. Batalha Ouvrier, uma organização dos trabalhadores haitianos, diz que são os operários têxteis que já estavam em luta por aumentos salariais e contra o aumento nas taxas que são a vanguarda da insurreição que sacode o país neste momento. O Haiti tem uma história que todos devem conhecer. Foi onde ocorreu a única revolução dos escravos vitoriosa na história. O povo negro haitiano derrotou o exército da Espanha, da Inglaterra e da França. Foi uma revolução vitoriosa e era um exemplo para o conjunto dos trabalhadores e do povo latino-americano. E por isso o imperialismo não podia deixar que o exemplo haitiano contaminasse o restante do continente. Por esse motivo, o imperialismo asfixiou economicamente o Haiti desde a sua independência. O povo haitiano derrotou a ditadura de Baby Doc em 1986. E desde então nem a burguesia nem o imperialismo conseguiram estabilizar o Estado. Em 2004, o imperialismo norte-americano invadiu o país pela terceira vez. Mas para disfarçar a invasão norte-americana, Bush convocou Lula e uma série de governos chamados de esquerda latino-americanos para ocupar militarmente o país em nome e em defesa dos interesses do imperialismo. E Lula aceitou. Trata-se de um dos episódios mais vergonhosos da história brasileira. Diziam que as tropas tinham uma missão humanitária. Eu estive no Haiti por quatro vezes. E pude confirmar o que diziam os haitianos. Que as tropas não tinham nada de humanitário. Elas tinham a função de reprimir brutalmente o povo haitiano para implementá-los nos planos neoliberais mais duros de todo o planeta. Os trabalhadores haitianos produzem jeans para fábricas multinacionais como a Gap, como o Wrangler, como o Lee. E é para isso que as tropas estavam lá. Para reprimir as greves. Para impor esse plano neoliberal contra os haitianos. Os governos haitianos são marionetes mandados pela Embaixada Norte-Americana. O governo Moise atual foi eleito em 2017 com uma fraude gigantesca com mais de 80% de abstenção do povo haitiano. E a sua posse é garantida pelas tropas brasileiras, pelas tropas da ONU. A insurreição atual mostra que os trabalhadores haitianos querem retomar a sua história revolucionária. E que os 13 anos de ocupação militar não esmagaram a rebeldia do povo haitiano, assim como não resolveram nenhum dos seus problemas sociais. Agora, é provável que o imperialismo queira novamente invadir o país para derrotar essa insurreição. Nós dizemos, são os haitianos que devem resolver os problemas do Haiti. Viva a insurreição haitiana, fora o governo Moise, em defesa dos governos trabalhadores do Haiti, em direção ao socialismo. Devemos contextualizar a situação social de Haiti. Dois de cada três haitianos vivem com menos de um dólar por dia. Isto convierte a Haiti em o país mais pobre de toda América. De fato, ocupa o posto 163 de 188 países no Índice de Desarrollo Humano da ONU. De cerca de 10 milhões de habitantes, 2,5 milhões vivem em extrema pobreza. O desempleo sobrepasa o 50% da população. Menos da mitad dos locais têm acesso a água potável e a maioria cozinha e se alumbra com querosão e carbono. De fato, o 70% da energia do país depende do carbono. Com essas manifestações, há sinais de pânico entre a classe dominante. As famílias mais engenharadas têm oído rumo à República Dominicana. O povo haitiano, uma vez mais na história, mostra sua rebeldia e sua disposição a lutar. Desde a Liga Internacional dos Trabalhadores, nos manifestamos em solidariedade com a luta do povo haitiano. Condenamos a represão do governo e de qualquer tento imperialista que pretenda derrotar essa insurrecção. A luta do povo haitiano é a luta da toda a classe trabalhadora latino-americana e do mundo. Se te gostou do vídeo, te invitamos a suscribirte ao canal de YouTube fazendo clic no botão. E siga nos nas redes sociais de Twitter e Facebook da LIT. Marxismo Vivo é um programa semanal de análise da situação política mundial, producido por a Liga Internacional dos Trabalhadores. Todos os miércoles às 14 horas de Brasil publicaremos um novo programa. Obrigado por assistir a LIT. De Marxismo Vivo.